O proprietário da instalação me falou que comprou esse aqui porque era menos da metade do preço dos outros que tinha venda. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Já o dessa instalação, com o mesmo problema dessa, me falou que o eletricista falou que esse aqui estava bom. Visitem nossos canais no Youtube, Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Tando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Já o proprietário dessa outra instalação, disse que o profissional, o eletricista que ele contratou, falou que esse era o melhor que tinha. O que aconteceu com os três clientes, os três proprietários? Nós estamos no inverno, ou seja, tiveram que tomar banho gelados ou levar as crianças para tomar banho na casa dos parentes. Inclusive, teve uma que falou que já estava há dez dias sem tomar banho. Disjuntores à venda no Brasil, nós temos diversas marcas, tá? Temos que tomar cuidado com isso, tomar cuidado com o preço. Tem gente que vai lá e compra o mais barato, tem gente que vai lá e compra o mais bonito, no ponto de vista da pessoa, tá? Só que não é assim que nós escolhemos disjuntores. Disjuntores precisa ser escolhido de acordo com a carga da instalação. Se eu preciso de um disjuntor de 50 amperes, a primeira coisa que eu tenho que imaginar ao chegar na loja ou perguntar é a respeito de disjuntores de 50 amperes. Depois, tá? Eu vou perguntar para o vendedor, qual daqueles disjuntores ali é o disjuntor que tem de melhor, o que tem oferecido menos problemas nas instalações elétricas. Porque uma vez que eu tenho a informação do disjuntor que eu preciso, 50 amperes, e tenho a informação do melhor disjuntor que tem a venda naquela loja, e se eu assim o fizer, comprar o melhor, a possibilidade de eu ter problema vai ser menor do que se eu comprar o mais barato, o não normatizado ou o pirata, aquele que não tem informações técnicas nenhuma, tá? Tem que tomar cuidado também porque muitas vezes o melhor que vende naquela loja pode ser o pior que tem no mercado, porque aquela loja, que que ela faz? Ela foi lá na revendedora, na distribuidora de produto e viu que tava baratinho e comprou um monte, comprou lá mil, dois mil, três mil disjuntores, tá? Então pode ser, pode acontecer muitas vezes, do melhor que tem naquela loja ser o pior que tem a venda no mercado. E é justamente por isso, e é nisso que os nossos canais do YouTube entram muitas vezes. Eu normalmente indico sempre para os participantes do canal, compre sempre o melhor material, ou na pior das hipóteses, o da média de mercado, tá? Como assim da média? Vamos imaginar que eu tenha, né, hoje, disjuntores A, B e C. Então eu sei que o A é top de mercado, é um disjuntor que do mesmo modelo desse aqui, do fabricante top de mercado, custa 120 reais. Eu tenho um fabricante intermediário, que o mesmo disjuntor do mesmo modelo, custa algo em torno de 70 reais. E tenho os não normatizados, em que esses aqui estão se encaixando, custa 30 reais. Então a pessoa chega lá e vê assim, puxa vida, 30 reais, por que que eu vou pagar 80, 70 ou 120, tá? Só que a questão não é essa, a questão não é por que que eu vou pagar mais caro. A questão é, como vai ficar a minha instalação, se eu deixar de comprar o melhor, ou os melhores, e comprar aqueles que são fora da norma, aqueles que são importados, em que não são reconhecidos ou aprovados aqui no Brasil. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu tenho aqui 3 disjuntores do mesmo fabricante, tá? Dois deles eu troquei recentemente, no último final de semana. E o problema exatamente igual. Qual o problema? Rompimento de fase. Ou seja, eu tenho até aqui 220 volts na entrada, e aqui na saída só sai uma fase, tá? O disjuntor teve um problema interno, de um dos lados, em que impede a passagem das cargas. impedindo a passagem da carga, certamente, o seu chuveiro vai ficar gelado, alguns cômodos da sua casa não vai ter tomadas, ou lâmpadas em funcionamento. O diagnóstico desse cliente e desse cliente foi exatamente o mesmo, instalações diferentes, tá? E me falaram que, de repente, o chuveiro ficou gelado, e ao ligar o chuveiro, acendia algumas lâmpadas, ou funcionavam algumas tomadas. Então, com essa informação do cliente, eu já tinha certeza de uma coisa que era rompimento de fase, tá? Só que, rompimento de fases, eu falo nos nossos canais, que tem três principais. Tem o ramal da concessionária, que pode romper lá, aquele fio de alumínio que chega lá no poste. Tem o ramal que desce lá do ramal até o relógio, que também pode romper, que é o seu. Tem o ramal que vai até o quadro geral, e tem os disjuntores, tanto o que tem lá no padrão elétrico de entrada, quanto o que tem no quadro geral da instalação, que tem lá para o chuveiro, que tem lá para o micro-ondas, para a máquina de secar, etc e tal. Então, rompimento de fase pode acontecer tanto em fios, quanto em disjuntores. Pode acontecer também em tomadas, no circuito da tomada, tá? Pode não ser o problema no disjuntor, pode não ser nos ramais, mas pode ser no ramal daquele circuito específico em que você percebeu avarias ou variações, tá? Então, esses três do mesmo fabricante apresentaram o mesmo problema. Esses dois eu troquei recentemente. Eu vou mostrar aqui aos participantes desse canal, tá? Como é que eu sei que esse disjuntor aqui está com problema. Eu tenho aqui um multímetro inteligente, eu vou ligá-lo aqui, ó. Ó, automático, tá? Então, se eu medir aqui, vou pegar as duas ponteiras, vou colocar uma de um lado e uma do outro. Aqui assim, olha lá, ó. Olha quanto eu tenho. 235, 236 volts. Ou seja, a tensão que está vindo da concessionária está legal aqui no meu disjuntor do padrão elétrico de entrada ou do quadro geral, do chuveiro ou da secadora, tá? Então, eu tenho 220 chegando na instalação. Se eu tenho 220 chegando, eu preciso ter aqui, ó, o disjuntor está acionado. Eu preciso ter aqui 220 saindo. Olha aí. Só que não. Está vendo aí, ó? 15.6, tá? O que que indica isso? Está me indicando que as duas fases estão chegando. Eu já sei que o problema é o disjuntor. Duas fases chegando e apenas uma fase saindo, tá? Eu vou demonstrar agora para vocês. Eu tenho aqui uma tomada aqui próximo da filmagem em que ela tem... Ela é 110. Então, aqui, ó, se eu colocar aqui desse lado, olha cá, aqui desse lado, ó, olha lá, 117, o outro terminal vermelho está no neutro. Olha aqui, ó, 117, 116, 117. Ou seja, as duas fases de entrada. Agora, eu vou fazer aqui na saída, olha lá, ó, 118. Desse lado de cá precisa dar 118, já que aqui também deu, tá? Algo em torno de 118. Olha aqui, ó. 1.9, 1.16, está vendo aí? O 1zinho, o ponto e o 16. Ou seja, tem um rompimento aqui nesse lado desse disjuntor, tá? E por incrível que pareça, esse disjuntor e esse aqui tem exatamente o mesmo problema desse que eu estou apresentando aqui na mesa. Para fazer essa demonstração, eu não fiz o cálculo de fios e cabos, tá? O cálculo que é necessário aqui para 50 amperes, que é esse disjuntor bifásico. Não usei terminais, porque o principal objetivo do vídeo é demonstrar às pessoas que gostam de comprar disjuntores barato, tá? Que elas podem, de repente, entrar em uma gelada. Igual esses dois proprietários aqui agora, que nós estamos no inverno. Estou falando em junho de 2023, tá? Tiveram que improvisar. O que eles gastaram de gás para tomar banho ou levar crianças para tomar banho em outro lugar, causou um transtorno bem maior do que se tivesse comprado o disjuntor mais caro do mercado e tivesse contratado o melhor profissional do mercado. Sempre que possível, por gentileza, dê um joinha e compartilhe em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Eu deixo claro que rompimento de fase, rompimento de neutro, rompimento de terra causa um grande transtorno na instalação elétrica. Eu sou o Davi Rocha da Silva Simples assim! Eu sou o Davi Rocha da Silva Simples assim! Eu sou o Davi Rocha da Silva Simples assim! Eu sou o Davi Rocha da Silva